A planície tão verdejante A temezada e se fez o céu azul e cubinha A paz ali se perdeu, ouço toda primazia Mas ninguém vai ensinar, nem quando se fez a miragem Vou lançar na poesia A temezada e se fez o céu azul e cubinha A paz ali se perdeu, ouço toda primazia Mas ninguém vai ensinar, nem quando se fez a miragem Quem foi deitado na linha, marcas soltas no curral Louvendo de pé no chão, se esquivando do lamaçal O xíduo do boi de guia tornou-o ao tom natural Lá, 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 lá Já tem uma rapaziada como uma família A planície tão verdejante, refumada com a essência da flor A natureza sorria em seu afante e amor O povo com cada dia da liberdade que sonhou Tem boi deitado na linha, marcas soltas no curral Louvendo de pé no chão, se esquivando do lamaçal O xíduo do boi de guia tornou-o ao tom natural Vambora, nessa mesmo, sem parar Todo mundo gosta, todo mundo aposta Já sei a resposta que a mamãe vai dar Meu filho é fera, comprei um pandeiro pra ele aprender Vai ser partideiro quando crescer Vem geral, vai! Todo mundo gosta, todo mundo aposta Já sei a resposta que a mamãe vai dar Meu filho é fera, comprei um pandeiro pra ele aprender Vai ser partideiro quando crescer Geraria não dá, isso é dentista pra quê? Pra ver a ponte trincar, sentir o dente doer Eu vou mandar estudar, que é para ler e escrever Só pra criar poesia, fazer rima rica, puxar pra fermer Ser mandorista, ser cozinheiro pra quê? Só pra levar e buscar, temperar pra outro comer O meu guri não errar, eu é que vou escolher Vai ser partideiro quando crescer Todo mundo o quê? Todo mundo gosta, todo mundo aposta Já sei a resposta que a mamãe vai dar Meu filho é fera, comprei um pandeiro pra ele aprender Vai ser partideiro quando crescer Geraria não dá, geraria não dá E ser dentista pra quê? Pra ver a ponte trincar, sentir o dente doer Eu vou mandar estudar, que é para ler e escrever Só pra criar poesia, fazer rima rica, puxar pra fermer Ser mandorista não dá Eu cozinheiro pra fermer Só pra levar e buscar, temperar pra outro comer O meu guri não errar, eu é que vou escolher Vai ser partideiro quando crescer Vai ser o quê? Vai ser partideiro quando crescer Vai ser partideiro quando crescer Vai ser partideiro quando crescer Vamos dar jeito nessa coméia aí, meu compadre Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer Você vai ver, você vai ver Você vai ver, Maribona da Mel Eu vou fazer, eu vou fazer Você vai ver, você vai ver Você vai ver, Maribona da Mel Nesse jeito tão sombreto Vou ter que morar aí no céu Deus nos mande uma chuva De felicidade a granel E peça ao presidente Que abaixe o aluguel Maribor da mel O covarde da verdade Tem tanto medo pra dedel Ninguém pode entender Essa torre de Babel Onde a doçura é tão apaga como o céu Maribor da mel Maribor da mel Maribor da mel Maribor da mel Eu vou fazer Eu vou fazer Você vai ver Você vai ver Maribor da mel Eu vou fazer Você vai ver Você vai ver Maribor da mel 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 Cachaça, futebol e samba É a alegria do povão Cada um externa no peito A sua predileção Esse ano o São Cristóvão Será nosso campeão Depois do verdão Maribor da mel Maribor da mel Maribor da mel Maribor da mel Mas eu disse que vou Vou descer no morro Vou pra minha viola Vou para o asfalto Para defender a minha escola Eu disse que vou Vou descer no morro Vou pra minha viola Vou para o asfalto Para defender a minha escola Com a minha viola Eu vou todo prosa A minha escola é a arma amiosa Vou defender o meu samba no asfalto Vou levar a minha viola Pra não dar um tom mais alto Vou defender o meu samba no asfalto Vou levar a minha viola Pra não dar um tom mais alto Mas eu disse que vou Vou descer no morro Vou pra minha viola Vou para o asfalto Para defender o meu samba no asfalto Vou levar a minha viola Vou levar a minha viola Pra não dar um tom mais alto Vou defender o meu samba no asfalto Vou levar a minha viola Pra não dar um tom mais alto Para defender a minha escola Para defender a minha escola